Mayara Te amando, sofrendo e chorando por causa de ti Mayara, safada, meu amor, não faz assim Mayara, safada, por favor, tenha pena de mim Mayara, safada, meu amor, não faz assim Mayara, safada, por favor, tenha pena de mim Mayara, você me traiu, mas não vou deixar de te amar É teu amor que me faz feliz e não vou deixar ninguém te roubar Mayara, você foi embora, mas o meu amor, tô aqui E agora eu estou te amando, sofrendo e chorando por causa de ti Mayara, safada, meu amor, não faz assim Mayara, safada, por favor, tenha pena de mim Mayara, safada, meu amor, não faz assim Mayara, safada, por favor, tenha pena de mim Mayara, safada, por favor, tenha pena de mim Eu não quero nem saber desse tal de veradinha Só quero te comer, sou todinha Eu não quero nem saber desse tal de veradinha Só quero te comer, sou todinha Já deixei me enganar, já deixei até fugir Dessa vez você não vai escapar Já deixei me enganar, já deixei até fugir Dessa vez você não vai escapar Te pegaram, te derrubaram Me comeram que você não quis me dar Te pegaram, te derrubaram Me comeram que você não quis me dar Eu não quero nem saber desse tal de veradinha Só quero te comer, sou todinha Eu não quero nem saber desse tal de veradinha Só quero te comer, sou todinha Já deixei me enganar, já deixei até fugir Dessa vez você não vai escapar Já deixei me enganar, já deixei até fugir Dessa vez você não vai escapar Te pegaram, te derrubaram Me comeram que você não quis me dar Te pegaram, te derrubaram Me comeram que você não quis me dar Te pegaram, te derrubaram E comeram o que você não quis me dar Te pegaram, te derrubaram E comeram o que você não quis me dar Meu amor, por você é grande demais Vê se volta correndo porque sem você Aqui perto de mim, meu bem, eu não tenho paz Escute meu bem, o que eu vou te dizer Não duvide de mim, eu vou provar pra você Eu estou arrependido, sei que fui um bandido Eu só te vi chorar, eu só te vi sofrer Mas sei que ainda me ama, não adianta esconder E se volta correndo, não vivo mais sem você Por você eu largo tudo, deixo os meus amigos Paro de farria, paro até de beber Meu amor, por você é grande demais Vê se volta correndo porque sem você Aqui perto de mim, meu bem, eu não tenho paz Meu amor, por você é grande demais Vê se volta correndo porque sem você Aqui perto de mim, meu bem, eu não tenho paz Escute meu bem, o que eu vou te dizer Não duvide de mim, eu vou provar pra você Que eu estou arrependido, eu sei que fui um bandido Eu só te vi chorar, eu só te vi sofrer Mas sei que ainda me ama, não adianta esconder Vê se volta pra mim, não vivo mais sem você Por você eu largo tudo, deixo os meus amigos Paro de farria, paro até de beber Meu amor, por você é grande demais Vê se volta correndo porque sem você Aqui perto de mim, meu bem, eu não tenho paz Seu amor, é só pedir que eu vou correndo fazer Tomo em conta de farra que eu dou a volta no mundo Deixo de ser vagabundo, faço tudo por você Vê se volta correndo para mim, meu bem, eu não tenho paz Que bom que você estivesse aqui Pra gente sentar e conversar e dividir Tanto amor, tanto carinho que eu sinto por você Tanto amor que já não dá pra esconder Ah, se você acreditasse em mim Esse amor é de verdade que não vai ter fim Eu sou o homem que te ama De verdade Juro, pode crer, não sei te amar Só pela metade Se você não sabe, te amo de verdade E não vou esconder Juro, não sei amar você Só pela metade Só quero você Se você não sabe, te amo de verdade E não vou esconder Juro, não sei amar você Só pela metade Só quero você Eu sou o homem que te ama Eu sou o homem que te ama De verdade Juro, pode crer, não sei te amar Só pela metade Se você não sabe, te amo de verdade E não vou esconder Juro, não sei amar você Só pela metade Só quero você Se você não sabe, te amo de verdade E não vou esconder Juro, não sei amar você Só pela metade Só quero você Juro, não sei amar você Eu não posso negar que te amo demais Só Deus sabe a falta que você me faz Volta pra mim, meu amor A minha vida mudou A minha vida mudou Sem você do meu lado Sei E o erro foi meu, não precisa dizer Eu fiz tudo errado, eu falhei com você Mas eu não sabia O tesouro que eu tinha Em minha mão Quando a gente tem um grande amor Que não sabe Que não sabe dar valor Eu não posso negar que eu também te amei Eu não posso negar que eu também te amei O que você dizia O que você dizia O que você dizia Quando a gente tem um grande amor Que não sabe A minha vida mudou Depois que pede O que você dizia Eu não posso negar que eu também te amei O que você dizia O que você dizia A deriva perdido no mar Quem ama não deixa de amar Quem ama não deixa de amar Amor, 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 amor Meu amor Nós somos dois apaixonados Pra que ficarmos separados Sofrendo carente de amor A solidão me consome Me reduz a pó Sem os teus carinhos Me sinto tão só Um bar na deriva perdido no mar Quem ama Quem ama não deixa de amar Vem amor No brilho dessa madrugada A cama já está preparada Seu corpo é o meu cobertor Amor, 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 amor Meu amor Nós somos dois apaixonados Pra que ficarmos separados Sofrendo carente de amor Sofrendo carente de amor Doente carente de amor Doente carente de amor Doente carente de amor Música Música Estou com saudades de você E não sei como vou fazer Pra tirar você Da minha vida Música As lembranças é o que me mata E eu fico a chorar Ao lembrar De nós dois Como é bonito esse amor Que jamais vai acabar E no silêncio dessa noite Como eu quero te encontrar Como é bonito esse amor Que jamais vai acabar E no silêncio dessa noite Como eu quero te encontrar E agora é com prazer que eu chamo meu mano Zé Canel Prazer é todo meu Música Tô com saudade de você E não sei como vou fazer Pra tirar você Da minha vida As lembranças é o que me mata E eu fico a chorar Ao lembrar Ao lembrar De nós dois Como é bonito esse amor Música Que jamais vai acabar Música E no silêncio dessa noite Música Como eu quero te encontrar Música Como é bonito esse amor Música Que jamais vai acabar Que jamais vai acabar Música E no silêncio dessa noite Música Como eu quero te encontrar Música 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 Vejo que você não é a mesma de antes Música Posso ver no teu olhar Música Música Vejo esse amor cada vez mais distante Música 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 Vou te dar todo o meu amor, seja lá aonde for, só eu é quem posso te dar, amor puro e verdadeiro pra você. Só eu é quem posso te dar, amor puro e verdadeiro pra você, pra você. Tchau.